Oi, beldades! Olha eu aqui de novo. E dessa vez eu vim com um convidado mais do que especial, a Mure, comemoração ao dia dos namorados. Oi! Nós vamos responder finalmente a tag, ele e ela. Há algum tempo atrás, algumas pessoas me pediram para responder essa tag e eu acho mais conveniente nesse momento, nesse período, né, que todos estão em namorados. Então vamos lá? Vamos começar? Vamos começar muito mal. Vamos. Pra falar a verdade, viu? Quem se apaixonou primeiro? Eu ou você? Ah, os dois. Não sei, gente, é verdade, não dá pra dizer. Eu acho que foi, não foi acontecer naturalmente, né? Acho que não foi nem eu nem ele, foram os dois. Quem é mais carinhoso? Você. Eu sou mais carinhosa, mas ele também é muito, muito carinhoso, muito. Quem é mais ciumento? Essa é difícil. Eu não. E quem é, então? É você. É, eu sou ciumenta, gente, eu sou muito ciumenta. Mas eu sou uma ciumenta tranquila, assim, não sou aquela ciumenta que faz escândalo, nada disso. Eu sou aquela ciumenta que faz bico, assim. Bico de cara feia e não fala e tal. Quem é mais desorganizado? Você também. Nossa, tô perdendo de lavada. É verdade, são desorganizadas, gente. E ele é super organizado. Quem é mais vaidoso? Eu ou você? Bom, eu acho que vai ser você por o simples fato do gênero, né? Mas eu também sou vaidoso. É. Ele é muito vaidoso também. Somos os dois vaidosos. Então, ninguém vai julgar ninguém por causa disso aqui, né? Quem cozinha melhor? Você. Não, ele cozinha muito bem. Mas eu gosto muito de cozinhar e eu gosto de inventar pratos. Então, eu acabo cozinhando mais. Mas quando ele se predispõe a cozinhar, inclusive, ele já fez aqui uma receita de lagosta, de arroz negro com lagosta. Eu vou puxar um card pra vocês aqui, pra vocês verem que ficou uma delícia. Muito bom. E recentemente também, gente, ele fez um frango ao molho de abacaxi com creme de batata, que foi delicioso. Próxima pergunta. Quem demora mais pra se arrumar? Esse é fácil. Eu também não. Quem demora? Eu. Eu demoro. Você, né? É verdade. Eu demoro muito pra me arrumar. Eu não tenho que passar maquiagem, batom, fazer o olho. Então, é muito mais rápido. É verdade. Eu demoro bastante pra me arrumar. E, às vezes, ele fica aqui todo desarrumado. E, quando eu tô faltando, assim, dez minutos pra ficar pronta, eu aviso. Amor, tô acabando. Aí, ele sobe pra se arrumar. Quem chora mais? Quem chora mais? Sei lá. Não, a gente ainda não chora muito. A gente não chora muito, não. Eu me emociono muito, assim, na televisão, assistindo um filme, uma história, assim, um pouco mais dramática. Eu me emociono mais. Mas, chorar, chorar, é muito difícil. A gente não tem motivos pra chorar, graças a Deus. Tomara que não tivéssemos. E não teremos. Quem é mais preguiçoso? Essa eu vou deixar você responder. Quero ver. Quem é mais preguiçoso? Por quê? Vamos trocar os papéis. Não, não. Você não soja. Quem é mais preguiçoso? Medea, eu vou começar a perguntar e você responde. Responda. Depende da situação. Eu acho que os dois somos preguiçosos num momento certo, né? Então, depende da situação. Eu gosto de ficar relaxado aqui no sofá, assistindo a TV. Ela por vezes também, né? Então... Eu acho que preguiçoso nem eu, nem ele. Quando a gente tem que fazer as obrigações mesmo, do dia a dia, a gente faz. Mas a gente também gosta de momentos de relax, de ficar deitado no sofá. Nós somos muito caseiros. Então, a gente gosta de fazer as coisas no nosso tempo, sem cobrança. Eu acho que não existe preguiça, não. Muito pelo contrário. Assim, nós acordamos cedo, todos os dias. Então, com relação a isso, nós somos super tranquilos. Quem é o mais sonhador? Você. É. É verdade. Ele é muito mais pé no chão do que eu. Eu sou muito sonhadora. Desde sempre, né? Quem come mais? Eu. Gente, nós somos, eu e ele, somos um casal de comilões. Nós comemos muito. Nossos principais programas, há dois. O que é que a gente normalmente faz de programação? Amor, para fazer alguma coisa hoje? Vamos a jantar. Vamos a jantar, vamos a comer, vamos fazer uma comida diferente. Nós somos muito comilões. A sorte é que a gente sempre procura comer, né? Sempre procura ter uma alimentação equilibrada. Vamos a fazer o restaurante, vamos fazer a comida de boteco, vamos. A gente participa de todos os projetos gastronômicos da cidade. Todos. Ai, comer é muito bom, eu amo comer. Quem ama mais? Amamos os dois. Nós dois amamos. É. Verdade, nós dois amamos. Quem dirige melhor? Silêncio. Ela, ela sempre vai pensando de que não dou setas, de que vou ocupando duas faixas. Ele é muito seguro no trânsito. E às vezes, quem é muito seguro no trânsito, acaba cometendo alguns deslizes. Eu sou mais atenta, assim. Eu sou muito mais ligada, eu sou aquela certinha no trânsito. Eu ando dentro da faixa, dou setas. Enfim, mas ele também dirige muito bem. Só que essa segurança dele demais acaba fazendo com que ele esqueça os bons modos no trânsito, digamos assim. Quem é mais amigo dos outros? Acho que você. Você cultiva mais amizade, né? Mantém muito mais o círculo de amigos. Eu tenho muitos amigos e a gente tem uma relação muito estreita com meus amigos. Isso é verdade. Quem é mais engraçado? Eu. Eu sou mais... Ele é mais idiota. Tanto que eu chamo ele de idiota, às vezes. Eu rio muito com ele. Ele é muito idiota. Outra pergunta que a bateria já está descarregando. Meu Deus do céu, desesperada estamos. Quem é mais estressado? Ele. Esse eu nem... Ah, agora você pergunta e você responde, né? Não tem nem... Isso não tem nem que questionar. Está sadíssimo. Às vezes eu falo, para, para, chega em casa, vá tomar banho, relaxe, respire fundo, acabou. Dá um stop, pisa no freio um pouquinho, pelo amor de Deus. É, porque senão ele fica louco, né? Você sabe que o estresse se desenvolve o quê? Doenças, né? Sim. Quem é o mais responsável? Acho que os dois somos responsáveis, né? É. Ninguém dos dois quer deixar qualquer trabalho largado, né? Ou uma obrigação largada por aí. Então, nós dois somos responsáveis. Verdade. Quem canta melhor? Nenhum dos dois. Essa é a resposta. Nenhum dos dois, gente. Não temos esse talento, infelizmente. Eu queria cantar, sabia? Era um dos talentos artísticos que eu gostaria de ter, mas eu não tenho e nem amor. Nem adianta ele falar quem está separando do que eu, porque não vai funcionar. Quem fala mais no telefone? Nenhum dos dois, né? Não. A gente não gosta muito do telefone, né? A gente fala mais pelo WhatsApp, manda mensagem de voz. A gente não gosta muito do telefone, não. Quem dorme mais? Eu. Ele acorda muito cedo, mas no fim de semana ele gosta de dormir. Eu acho justo, justíssimo. Nome mesmo. Quem é mais atrapalhado? Você também. É, eu sou muito atrapalhada. Eu sou muito. Gente, eu vivo me batendo nas coisas. Eu vivo derramando as coisas no chão. É um horror. Quem é mais esquecido? Esquecido? Sei lá. Não, a gente não tem muito isso, não. A gente sempre, né? A gente sempre atenta às coisas. Eu sou esquecido para datas. Ah, é verdade. Para datas. Não sou um de datas. Eu esqueço aniversários. Bom. É, para datas é verdade. Nome mesmo. Também. Quem é o mais competitivo? Acho que os dois, né? É. A gente tem uma coisa de competição. Não entre nós dois. Até porque não tem porquê existir competição entre nós dois. Mas a gente tem uma coisa muito em comum que a gente gosta de se superar. Superar nossos próprios limites. Então, eu acho que isso, de certa forma, é positivo. Mas a competitividade, no geral, no trabalho, nessas coisas, a gente não tem muito, não. Quem é o mais bonito? Lógico que é ele. Não é, amor? Não é lindo. Ah, que fofa. Então, é isso, gente. Essa foi a nossa tag. Espero que vocês tenham gostado dela. Se vocês gostaram, dê um curtir. Né, amor? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Porque quem se inscreve... Be... Be... Bebeu o vídeo primeiro, né? É. Quem se inscreve, bebeu o vídeo primeiro. Então, vou deixar um beijo grande pra vocês. Feliz dia dos namorados, se divirtam muito juntos, se respeitem, se amem. E sejam felizes, porque a nossa passagem aqui na Terra é exclusivamente para isso. Sejam felizes. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.